Como tá lindinho, esses cropped tá de 8 reais É 8 ou é 10? 10, gente 10 reais Eles são tamanhos, não? Não, tamanho Aí assim, fica de? Dessa aqui fica 12 reais 12 reais, gente, e eles tem bojo, ó Tem no preto também No vermelho E aqui tem Desse outro tom aqui E tem outras cores Também dos cropped, ó Tem branco, tem esse tomzinho Aqui que tá bem bonito também Esse modelo é desses, ó Ó, também tem outras opções aqui também E eles ficam aqui, ó, na quadra B Rua 11 Tem cartão pra contato? Só direto aqui do banco Fica bem bonitinho as costas deles Como são, ó Ó, gente, aqui aí Isa Mai Ele fica aqui na Fundac E tem o Zap, ó Quadra B, Rua 11 Qualquer coisa vocês entrem em contato Aí já é preço de atacado, já, né? Já é preço de atacado, gente Ó, gente, esse short aqui tá com 14 reais Tão bem lindos Tão bem lindos Licença, moça É de 14, amor Ó, eles aí com um centinho, ó De 14 reais Eles são o tamanho único, é? Não, eles tem até o 44 Ó, gente, tem até o 44 O 36 é o 44 Por 14 reais E cada um vê uma cordinha diferente, ó E eles têm... É 12, hein? 12 reais 12 reais, já, tá aqui, ó Tem camisola e tem assim com shortinho também, que é 12, ó Tem outras estampas também Tem outras estampas Ai, tu tem cartãozinho de contato ou só aqui direto da feira? Tem cartão de contato Ó, gente, o calor agora tá bem bonito quando bota esse cinto Onde é que é? As saias também as suas, né? É, 28 28, gente, aqui as saias Tem vários modelos de tamanho Tem até o tamanho 54 Ó, tem tamanho 36 Deixa eu passar mais devagar aqui Às vezes eu esqueço e vou com a tela bem rápido Tem short também Ela foi procurar o cartãozinho Ó, gente, aqui é a Diana Moda Feminina Tem um zap aqui e a localização do banco Olha esse banco de biquíno como tá lindo Bem arrumado Tem vários modelinhos Licença, tá de quanto, moça? Isso ali tá de... 42 42, gente Aí o infantil é a partir de... Esse tipo de 20 Ou seja, tá a partir de 20 E também com shortinho Olha esse aqui como tá lindo também 44 44 é esse, né? Aí tem infantil mais Tem esses daqui bem nenhum Que tá bem na moda Tem... A partir de 17 É? Não É adulto Eu tenho a partir de 17 reais Adulto a partir de 17 E infantil a partir de... Infantil eu tenho a partir de 10 Ó, gente, a partir de 10 Aí tem vários modelinhos Assim, tem maior também aqui Olha esse como tá lindo Tem com manga de proteção Esse aqui também tá bem arrumado Tem bojo Tem as calças também de saída Lá em cima tem cueca Tem vários modelos Aí esses daqui são de 17 reais? Não, eles são maiores Fica de 47 Ó, gente 47, 42 Aqui os maiores E eles são bem reforçados Segura bem O preço de varejo, tá? O preço de atacado Ó, gente O valor que eu falei é de varejo E ela tem o preço de atacado Caso vocês precisem Aí aqui tem o zap delas Tem o instagram E eles ficam aqui Tem em Santa Cruz também E aqui em Carmaru Qual o preço de atacado? Ó, gente Esse banco aqui é só de roupa infantil Vocês sempre me veem pra mostrar Licença, moçada E quanto? Tá 18 18 reais, gente De 17 pra revenda 17 pra revenda Aí tem até que tamanho Esses modelinhos Eu tenho elas até 16 anos Viu? Aí fica de 20 reais Maior Olha, aí tamanho maior Aumenta o valor, gente E tem regatinha também Agora pôr calor Como tá bem bonito Essa estampa É o mesmo valor? Não, só de 15 15 reais, gente Aí tem short Aqui no banco também Aí o short Fica de? 27 27 É de laica, gente É E tem ali os indícios Esse, né? Lá na frente Aqui, ó Camisa do Brasil Aí os jeans É o mesmo valor Daquele lá? Mesmo valor, hein Mesmo valor E tem camisa do Brasil Também, caso vocês precisem, ó Aí as camisas do Brasil Tá de quanto? Tá de 12 12 reais Portadas 100% algodão E elas são 100% algodão, ó Aqui tem outras Que é vazada Mas essa é 100% algodão Ó, gente Eles ficam aqui Na quadra Rua 9, ó Ó, gente Aqui é o cartãozinho De contato mais perto, ó Tem o Instagram Aqui é a marca deles E os endereços aqui, ó Oi? Aí o contato é esse E tem outros tamanhos também Pequenininhos Pra quem precisar Com criança menor Obrigada, viu, moça? Tem ela careca E tem ela careca também Que eu não tinha mostrado, ó E tem estampada de golinha Que tá bem bonita também, ó Calça jeans Calça jeans Ai, calça jeans Só tem tamanho pequeno, né? Só tamanho pequeno Hoje só Hoje só tem tamanho pequeno, gente Ó, pra cá também tem outros modelos Eu nunca mostro assim Tamanho pequeno Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar já Licenciada, é quanto, moça? Tá, quanto? 22 22, gente Agora pro calor Olha como tá bem Bota um biquinho no próprio Qualquer um é 22, né? Qualquer um é 22 Ó, tem tamanho 40, 38 Olha esse comportamento também Como tá bem lindo Tem sainha também E lá em cima Como tá bonito esse, ó Olha, gente Eles ficam aqui na quadra Rua Nova Ó, gente Esse aqui é o Instagram dela Caso vocês precisem entrar em contato, ó E eles ficam aqui Na quadra Rua Nova Obrigada, moça Obrigada, moça Ó, gente Essa aqui é outra parte do banco Que eu já tinha mostrado Na frente Essa é a parte de trás Eles fazem entrega também Olha essas blusas Olha como tá lindo Eu vim direto pra cá Que a rádio tava com música Bem alta Onde eu tava, hein? Olha esse bancário aqui Como tá com os vestidos Bem lindo Bem colorido também Eles ficam aqui na quadra B Rua 19 Poli Modas Deixa eu aproximar o contato License, tá de quanto, moça? Quanto R$50 R$50, gente Tá vendendo eles tão Tem botão Tem assim também Com amarração e abertura aqui Esses daqui tão bem verão Ai, o longo fica de? Esse são R$55 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 Lá em cima R$50 também, gente Olha os macros E aqui R$55 Tem tamanho plusagem também Obrigada, moça Olha esse daqui É o banco que tem vários bóris E eles têm um preço muito bom Licença, tá de quanto, moça? Olha, gente Tá de R$12 Qualquer modelinho de De body Tem de vários modelos Olha esse daqui Com abertura na frente Tem tamanho plusagem também Deixa eu tentar mostrar Mais de perto aqui Esses E tem cropped também Deixa eu mostrar o outro lado Do banco Que é bem grande O cropped tem vários modelos Olha eles ficam aqui na quadra C R$19 Também Menina moderna E aqui é o O contato deles Ó, gente E eu esqueci De ser o valor Mas o cropped fica de R$8 E cada modelo Mais bonito do que o outro E também eles são Tamanho único Mas eles esticam bem E não tem bojo Tá feroxa, bem tranquila De andar Licença, tá de quanto, moça? R$20 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 o biquíni A saída fica de? A saída É a saída Ah, é a saída Aí o biquíni é? Não Só a saída Ah, tu não vende, né? Ah, gente Entendi R$20 a saída O biquíni Ela não vende Aí tem na cor branca também Com a amarração Tá bem bonito Aí eles também Ficam aqui na quadra Serro, gente Oi? Ela só vende os Aí os vestidinhos Ficam de? R$25, gente Dentro de tricô Tá bem bonito Tem essa na cor laranja Também Olha como tá linda Com o biquíni preto Fica bem arrumado Esse modelo é R$35, né? Esse modelo é R$35 Já é uma opção De você sair E o laranja Tá bem Aí os cropped Assim de tricô R$20 Tu tem cartão Pra contar Ou só vende direto? Mas que nada não Eu mostro aqui A plaquinha Ó, gente Ela tá sem cartão Mas ela fica na quadra Sem rua R$20 Obrigada, moça Deixa eu soltar Refletindo bem aqui Esse aqui Vende pijama Licença Mostrada De quanto? Deu R$9,00 Deu R$9,00 Deu R$13,00 R$13,00 Olha a Luisa Langerine Ó Tem de vários modelos Também aqui na quadra Serro 21 também E aqui é o Instagram deles Do alumínio Não só o alumínio Como o plástico E utilidade em geral Pra casa, gente Tem várias coisinhas Aqui na feira Não sei se tá de quanto, moço Deu R$6,00 Deu R$15,00 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 E tem bacia também Aqui de vários tamanhos Ó Esse tamanho menor Essa daqui é grande Tem balde também De vários tamanhos Tem essa parte aqui É bem movimentada Aqui os bancos Aí fica Os baldes assim fica de quanto Tá oito E é realizado R$8,00 E a dúzia é R$80,00 A dúzia é R$80,00 É bem movimentada Aqui eu vou mostrar Porque as vocês já sabem Tem esse cestinho de lixo Assim, ó Tem cestinho de lixo Tem balde pequeno Maiorzinho Assim fica R$5,00 R$5,00 Da unidade aqui Tem esses com tampa Que eu vou perguntar Ele o valor Tem cadeira aqui também Ô moço Esses grandes Que tem tampa Assim fica de quanto? R$25,00 R$25,00 Gente Que são esses daqui Que tá embaixo Aí tem esses bem grandão Tem cadeira O grande tá de quanto? R$25,00 R$26,00 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 R$35,00 R$35,00 R$25,00 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 Essa dourada é R$38,00 R$26,00 R$26,00 Tem de vários Vários jeitos aqui Tem desse Desse assim E balde Tem bacia com tampa Tem várias coisas aqui No banco Tem Tem banco também É que é bem movimentado Bem grande Aí fica ruim dele Dar os preços Mas ele fica bem aqui O principal E eles levam também Caso vocês precisem Oi É de três Dois é vinte e cinco Olha gente Esse banco de decoração Aqui tem bastante coisa Tem os elefantezinhos De vinte e quinze Felicidade e amor E tem os pequenininhos Assim que o pessoal gosta bastante R$5,00 Olha gente Como tá lindo Essa daqui Esse daqui De tipo de praia Tem os nomes gratidão Nome fé Também Bota aqui o nome Nome Olha como tá bonito Também Esse daqui Que dá pra Pra fazer a decoração E aí vem de separado E você junta Tem esses daqui De botar cheirinho Ó moço Esse de botar cheirinho Fica de quanto Ó gente De vinte e cinco reais De quinze E tem de quinze reais Também Eles de botar cheirinho Mas ele vende também Assim ó Já com o cheiro Ó Tem bolsas Também Essas Estilo E dá pra botar celular Como tá bonita Essa daqui Tem várias cores Ó tem esse modelinho assim A lambarina tá de quanto Moço Trinta Trinta reais Trinta E aqui também tem Aqui os de silicone Tem as orquídeas Como tá bonita também Ô moço As orquídeas Fica de quanto Setenta Setenta reais E ela vem do vasinho Separado também Caso você queira Comprar Que tem banco Que vende Só isso aqui E você monta Do jeito que você quiser Ó tem as coisinhas De silicone E tem a outra parte Do banco também Que eu vou mostrar Lá do outro lado Ó já tem o nome De uma felicidade Amor Sem relógio Tem as canecas De time também Ó Alguém me pediu Pra mostrar a carteira Quinze reais Jentações daqui Ó tem esse modelinho Aqui também Tem essas Pequenininhas aqui Aqui tem variedade De garrafas Esses daqui Pra botar a bebida Tem essas assim Também esses copos Que eles são termos Ó tem esses Que é estilo slime Que é estilo slime Para as crianças Agora ó Tem aqui a moeba E tem essa parte Aqui que vem de brinquedo Também ó Tem microondas Tem tipo a poncheira Ó as canetas Como tá bonito De sereia Tem cortador Balança Tem de botar preço Tem necessário também E tem essa parte Garrafa de café Tem a garrafa De café Rosé Lá também Ó tem esse Daquele De fazer lembrancinho Ó A chartaruga Fica de quanto? Vinte e cinco Ó essa bolsa Aqui da Prada Como tá linda Tá uma rosa Né? Ó já tem Bastante coisinha Aqui eu vou pedir O cartãozinho dele Caso vocês se interesse Em alguma coisa É só ligar Ó gente Essa renda aqui É vinte e cinco E se for quantidade Saia vinte e três Obrigada Obrigada É vando utilidades Aqui Tem de decoração Utilidade pro lá E tem o zap Aqui Ele fica bem na rua Principal aqui Da Feira do Paraguai Obrigada Obrigada Obrigada